Em Tatuí, depois de oito horas interditada, já está liberada a pista da rodovia Castelo Branco, sentido capital interior. A interdição foi por causa de um acidente entre dois caminhões por volta das seis horas da manhã desta terça-feira. A carga de tinta de um deles se espalhou na pista. As seis toneladas do material escorreram até as canaletas. A concessionária que administra a rodovia precisou jogar pó de pedra, uma espécie de areia, para retirar a tinta. O trânsito foi desviado. Não houve congestionamento. O motorista de um dos veículos se feriu e foi encaminhado à Santa Casa da cidade. O caminhoneiro ferido passou por exames e continua internado na Santa Casa de Tatuí. Não há previsão de alta.